Olá, criaturas do universo, como estão vocês? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Vamos lá, para mais um episódio, não é mesmo, rapaziada? A gente parou no bagulho do bambu, né? Vamos lá. Você vê quantas fases faltam? Porque aqui a gente... 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Aqui a gente tem 2, 4, 5, 6, 7, 8. Falta mais 3 episódios para terminar essa temporada aqui. Essa temporada, esse mundo aqui, que é o Jardim do Meio Dia. A gente já fez isso aqui, que é o Pico Congelado. Já fizemos do Sargento... É difícil falar Sargento. É tão merda que eu não consigo falar. Pantano Assaltador a gente também já fez. Correto. A gente fez o do bambu ali, que não está completo. E provavelmente a gente não vai terminar nessa fase. E agora temos aqui o percurso... Aham. Percurso Country. Eu continuo com alguma coisa no meu nariz me incomodando. Não tem nada, está limpo. Eu, hein? Gira... 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 Ah, vamos fazer o desafio do tempo. Argolas, tratores, vacas, aviões. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá, vamos ver, né? Eu acho que isso aqui é um trator, né? Que legal! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Cadê o avião, caralho? Ah, voa. O problema é que me atrapalhei ali nos tratores. O problema é que me atrapalhei ali nos tratores. Ah, voa. Ah, voa. Ô, televisão, não chute agora não, caralho. A televisão tá... A televisão tá cheio da gracinha aí, garoto. Eu não sei o que acontece com essa televisão é que ela começa a bugar desse jeito. Parou? Obrigado. É que não dá pra ver na gravação, mas ela costuma ficar bem bom de opção do lado mesmo. Eu acho que eu vou fazer essa do Trator na base do Scornel, tá ligado? Assim, tá vendo? Na real, acho que desde o início eu vou fazer assim. Essa vaca francesa. A vaca tinha que ser alemã. Alemão tu gosta do Leicene, ó. N 주�o com o caminho errado, não é? Ah, o pilgo tava errando, eu tô com o caminho errado. Ah, se eu estou errando. Pronto, é rápido, 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 rápido. 3 segundos Sai Galvin Ah, coisa de... dos... biplanos Os porcos voadores? Palmeirense voador? Ah, é a mesma fita do outro, né? Ah, é a mesma fita do outro Caralho Ah... 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 Amele aí, amele aí. Ó, da hora que eu posso cumprir, né, mano? Gente, oi, oi, amele aí, amele! O que você tem, meu carrega? O que você tem? Não sei o que eu fiz aqui, mas tudo bem. O que você tem? O pai está na pré. Ah, eu não aguento tudo, deixa eu despear que não é minha frente. Eu vou fazer um brindinho gostoso aqui agora, pelo visto. Ah, sim, eu vou fazer isso agora. Ah, mas eu não consegui. Puta merda. 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 Sim Tá com força porra desse caminho aqui, mano. Nossa, ele é terceiro. Vai tomar no cu, mano. Que merda. Deve ser algum pelinho. Começamos bem. Aí. Começamos bem. Ele não vai com a minha que eu quero. Esse vagabundo. Eu vou conversar merda só quando estiver muito perto. Tipo assim, ó. Tipo assim, ó. Ah, caralho. Vamos lá. Ah, mano. Ah. Ah, é muita mentira, velho. Eu vou passar direto aqui pra não perder tanto tempo, nas outras voltas eu não vou e faço o caminho que eu estou aprendendo, isso não tem que ser, ó. Eu vou passar direto aqui pra não perder tanto tempo. Eu vou passar direto aqui pra não perder tanto tempo. Eu vou passar direto aqui pra não perder tanto tempo. Eu vou passar direto aqui pra não perder tanto tempo. Eu vou passar direto. Eu vou passar direto aqui pra não perder tanto tempo. Demorou um pouquinho, mas eu vou passar direto aqui pra não perder tanto tempo. Eu vou passar direto aqui pra não perder tanto tempo. Eu vou passar direto aqui pra não perder tanto tempo. Eu vou passar direto aqui pra não perder tanto tempo. Eu vou passar direto aqui pra não perder tanto tempo. Eu vou passar direto aqui pra não perder tanto tempo. Eu vou passar direto aqui pra não perder tanto tempo. Ah, foi até fácil Nossa, é o disco dos mutantes Tá Cuidado vacas, lá vou eu Tá Tá bom Ah, mentira que eles colocaram o bobo do ratinho Ah, mano O cara meteram o ratinho no meio, mano Ah, mano, eu não tô colocando isso Papo reto Não, não, nem fudendo Ah, mano Não, nem fudendo rapaziada Não, nem é coisa que ele tá fazendo por isso Onde é que acaba isso aqui? Nós pegamos a última logo antes dela produzir esse ovo Roberto Roberto Pô, colocar no nome de Roberto no dragão é foda, né? Nenhum, obrigado Ah, sim, tem aqui, tchau Ah, mano, os caras meteram o ratinho Essa coisa de brasileiro, mano Essa coisa de brasileiro, mano É coisa de brasileiro isso aí Você sabe me dizer se tem algum brasileiro que trabalhou na produção desse jogo? Porque não é possível Não é possível, mano Nossa, faltou o ratinho Opa Tá 100% agora? Tá 100% agora Tá 100% agora A gente tá com 22 minutos É isso mesmo? Falou do som É, Sparrow, tem uma tarefa especial para o Sparrow Me encontra aqui mais tarde Tá bom Bom, acho que o último mundo é aquele dali, né? Tá bom É, torres encantadas Por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 São 8 Será que o engraçadinho estava correto? Ou eu tô esquecendo algum aqui? Bom, torres encantadas Esse será o próximo episódio, rapaziada Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo de hoje Não se esqueçam Se vocês gostaram do vídeo Deixa aquele like Se não gostaram Deixa aquele deslike Se inscreva no canal Para receber a atualização Toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal Link das minhas redes sociais E podcast Vocês estão aqui embaixo Na descrição do vídeo Divulga o nosso podcast também Para dar aquela ajudada marota Como eu já falei no último vídeo E é isso aí Falou